Sim, com estes seus lindos chapéus, inigualáveis, meus senhores e minhas senhoras, um forte, forte aplauso para estas gentes da alta Extremadura. Bora lá esses aplausos. Ah, tem ali uma tachca para beber vinho, se for preciso, para ganhar força. Ah, tem ali uma tachca para beber. Ah, tem ali uma tachca para beber. Ah, tem ali uma tachca para beber. Tchau, tchau. 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 Minhas senhoras e meus senhores, como nós acabamos de virem que esta dança era dançada de várias formas. Enquanto havia um primeiro tempo que era dançado em jeito de fado redopiado Aparecia-nos um segundo tempo que era dançado de duas formas diferentes Enquanto havia metade dos pares que dançava com a marcação para o pé do fado Havia uma segunda metade desses pares que dançavam em jeito de fado Mas em jeito de fado agarrado, jeito muito usual na nossa região de Liria Estas formas de dançar davam-se derivada quando em dias de enxuvais Ou em dias de casamentos, quando as salas se tornavam pequenas Para que todos dançassem da mesma forma Minhas senhoras e meus senhores, foi um prazer estarmos a atuar neste festival de folclore E vamos retirar-nos deste estrado com um tacão e bico Desejamos a todos uma continuação de uma muito boa tarde e um até sempre Obrigado 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 Amém. Amém.